Olha, segundo a Polícia Federal, entre os espionados pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, estariam o deputado Rodrigo Maia, a ex-deputada Joyce Hasselmann também. E é com a Joyce que nós conversamos agora, o Ricardo Corte e o Tales Faria participam dessa entrevista. Eu faço aqui a primeira pergunta para a deputada, enquanto a gente ajeita aqui a tela para que ela apareça, já está aqui na tela conosco. Deputada, bem-vinda, boa tarde. A senhora ficou surpresa, me parece que não, com esse fato que foi revelado hoje pela Polícia Federal. É, para surpresa de zero pessoas, para usar um linguajar mais popular. Eu sabia desse monitoramento desde o final de 2019. E o próprio Bebiano, enquanto era vivo, já tinha falado dessa ABIN paralela comandada pelo Ramagem. E era uma das coisas que preocupava bastante. O Bebiano chegou a comentar comigo, mas eu não levei lá tão a sério. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu falei, ah, isso aí deve ser coisa da cabeça do Bebiano. Só que, mais ou menos ali na metade do ano, não lembro se foi julho ou julho, eu entrei na sala do Bolsonaro, na presidência da República. Muitas vezes eu não era anunciada como líder de governo, eu entrava, saía, enfim. A não ser que ele estivesse numa reunião muito particular. Mas quando era com integrantes do governo, eu entrava e saía a hora que eu queria. E ele estava conversando com o general Heleno. E aí eu pesquei um pedaço dessa conversa. Pararam de falar quando eu entrei, mas deu tempo de pescar um pedaço dessa conversa. A alma de jornalista entrou em cena, três ligações e realmente houve a confirmação, eu consegui confirmar que existia ABIN paralela. Logo depois disso, começou aquela história da guerra de listas. Não sei se vocês se lembram do PSL, quem vai ser líder, queriam enfiar o Eduardo Bolsonaro, goela abaixo da gente. Aí eu entrei na guerra ali, consegui tirar o Eduardo do paro, assumi a liderança do PSL, rompi com o governo. E era óbvio, como dois e dois são quatro, que eu seria monitorada pela ABIN. Só que a coisa começou a ficar meio patética, porque eles não só monitoravam onde eu estava, e escutem bem o que eu vou dizer, a Polícia Federal vai chegar à informação de que, além de monitorar os locais onde os desafetos estavam, vai chegar à informação que grampos foram feitos também. Grampos foram feitos também. Mas aí eles começaram a me seguir. Então, teve um momento em que passou a ser patético, porque os meus seguranças, eu andava escoltada por conta de ameaça de morte à época, os meus seguranças já tiravam o sarro, para falar, olha o pessoal aí acompanhando a gente, olha o pessoal da ABIN aí acompanhando a gente. Então, e eu cheguei a falar disso, vocês vão se lembrar, vocês que acompanharam a CPI das fake news, naquele meu longo depoimento de 10 horas, ininterruptas, vocês vão chegar a lembrar, vocês devem lembrar, imagino, que eu falei da ABIN paralela. Eu fui a primeira pessoa a falar da ABIN paralela, eu falei na CPI das fake news, enterrada por milhões e milhões de emendas, falei do ramagem e falei como funcionava. Só que a CPI foi enterrada, junto com ela essa informação, mas eu fiz essa informação chegar ao Supremo. De fato, eu me lembro que a senhora falou sobre a questão do gabinete do ódio e da espionagem que havia ali, das fake news, etc. Mas do que a senhora falou aí, eu queria... A senhora falou que pescou uma conversa lá do general Heleno. Eu queria um pouquinho mais de detalhes do que a senhora pescou nessa conversa. O que foi essa conversa? Como foi? Eu entrei, eles estavam conversando, eu consegui pegar um pedaço, um trecho dessa conversa, mas em determinado trecho, o general Heleno dizia para o Bolsonaro que o relatório do ramagem ia chegar. E quando eu entrei, eles se calaram. Se fosse um relatório de alguma coisa que fosse legal, eles não teriam se calado logo, que eu entrei dentro da sala ali do Bolsonaro. Eles se calaram e rolou aquele constrangimento, aquela troca de olhares meio assim, falamos demais. E sempre tinha isso, a turma do governo sempre escolhia muito as palavras para falar comigo. Eles sabiam que eu não me envolvia na sujeira. Então, era aquela coisa. Ela é líder de governo, mas cuidado com o que a gente fala perto dela. Então, dali em diante, eu juntei com o que o Bebiano já tinha dito, juntei com a informação que o Heleno estava ali trocando com o Bolsonaro. Fiz mais três telefonemas e bingo, cheguei a informação 100% confirmada. Deputada, a senhora chegou a ser íntima do plano Bolsonaro no primeiro ano de governo. A senhora viu muita coisa. A senhora poderia contar um pouco? Quando foi que a senhora desconfiou a primeira vez desse esquema que estava sendo montado lá? Que não era segredo. A senhora chegou a falar com o presidente Bolsonaro sobre isso, sobre o risco que ele estava correndo? Não, não cheguei a falar com o Bolsonaro sobre isso, porque eu sabia que seria dar murro em ponta de faca. Fiquei muito... Cheguei a comentar com algumas pessoas da Câmara, comentei com o Rodrigo Maia também à época. Até fiz uma brincadeira, uma época com ele, não sei se vai se lembrar, mas fiz uma brincadeira. Falei, cuidado com o que você escreve no seu celular que você está grampeado. Mas não havia uma certeza, havia uma suspeita. No meu caso, por que veio a certeza? Porque eles começaram a me monitorar também por carro, me perseguir por carro. Então, sempre tinha um carro que está bem atrás de mim. E teve uma época que foi tão ridículo que eles usaram o mesmo carro durante uma semana inteira. Tipo, não tinha como não ver que tinha alguém me seguindo. Era uma estupidez aquilo lá. Por que a senhora não fez uma denúncia à polícia de que estava sendo perseguida? A senhora chegou a registrar algum boletim de ocorrência sobre isso? A senhora estava sendo, no fundo, seguida e ameaçada. Sim, mas fazer denúncia com base em quê? Se eu falei na CPI das fake news que estava acontecendo isso, que tinha uma CPI que tinha uma BIM paralela comandada pelo Ramagem, ninguém deu bola para isso. O negócio ficou dito pelo não dito, mesmo eu estando sob juramento, e eu poderia ser caçada se mentir se eu não precisava estar sob juramento, mas eu quis estar sob juramento. A coisa ficou dito pelo não dito. Então, me sobrou levar algumas informações sobre isso ao STF. Foi o que restou para mim. Fazer uma denúncia para quem? Para a Polícia Federal? Que estava aparelhada com o Bolsonaro à época? Difícil, muito complexo. Então, a gente tem que agir assim com um pouquinho de inteligência para não parecer doida no meio do processo. Fazer uma denúncia para a Polícia Civil não tinha o menor sentido, tinha que ser a Federal. Então, realmente, não tinha para onde correr além do Supremo, e foi para lá que eu encaminhei essas informações e também todas as informações da CPI das fake news que depois geraram prisões e buscas e apreensões com base no relatório que eu entreguei para o STF. Chegou a ter contato com o... Desculpa, Thales, com o Ramagem, na época que ele estava na BIM. Qual que é a avaliação que a senhora faz da figura do Ramagem? Eu nunca tive muito contato próximo com o Ramagem, mas teve um jantar específico que foi na casa do Rodrigo Maia. Nesse jantar específico, estava eu, o Rodrigo Maia, o Antônio Rueda, do PSL. Na época se discutia ainda até uma questão de fusão com o DEM e o PSL. estava no meio dessa discussão lá atrás, porque aquilo começou bem atrás, só se concretizou lá na frente, mas a conversa começou logo ali em 2019. E o Ramagem apareceu. O Ramagem apareceu nesse jantar. Então, basicamente, trocamos cumprimentos e só isso. Então, eu nunca tive intimidade com o Ramagem. Um dos motivos do seu rompimento com o clã Bolsonaro é porque o Eduardo Bolsonaro queria ser candidato naquela época, pensava em ser candidato a governador. A senhora era uma possível candidata e isso criou arestas. Eu queria saber da senhora o seguinte, pelo que a senhora conviveu com eles, é possível que algum deles, por exemplo, no Rio de Janeiro vai ter um problema agora com o Ramagem, que pode acabar saindo. O Flávio ou o Carlos, um deles, ser candidato a prefeito. E São Paulo também está tendo dificuldades lá com o Nunes, ainda não está fechado e o Ricardo Salles não está emplacando. É possível que algum dos filhos venha ser candidato a prefeito, pelo que a senhora conviveu com eles? Ah, mas eles têm dúvidas. Se eles não conseguirem ajeitar alguém ou entrar no carrinho de alguém ou emplacar alguém, o próprio Bolsonaro pode indicar o filho, o Eduardo, por exemplo. A família Bolsonaro é uma família de políticos profissionais. Eles não têm outra função. Não têm. Você vai perder a eleição, vai fazer o quê? Não têm outra função. Eu sou empresário, eu tenho outra função. Agora eles, isso é jornalista, agora eles não têm outra função. Então, o importante para eles é sempre estar ali agarrados com o poder e para isso eles fazem qualquer negócio. Eu só queria fazer uma correção. Foi comentado aí que eu fui muito íntima da família Bolsonaro. Não, eu nunca tive intimidade com os filhos. Eu brigo com aqueles filhos dele desde o dia que eu conheci. Eu tive proximidade, que não chegou a ser intimidade, proximidade com o Bolsonaro. Obviamente, ele foi na minha casa, eu fui candidata a convite dele, blá, blá, blá. Todo mundo conhece essa história. Agora, em relação aos filhos, quando ele passou do primeiro para o segundo turno, por exemplo, que ele me ligou para cumprimentar a eleição e tal, ele fez até um comentário. O que eu faço? E eu falei para ele, tranca seus filhos do banheiro e toma o celular. Então, eu nunca tive nenhuma intimidade com aquela gente lá. Agora, Joyce, sobre isso, você acha que essa investigação vai acabar chegando até Jair Bolsonaro em algum momento? Mas, como dois e dois são quatro de novo, não tem para onde fugir. Ramagem é cachorro do Bolsonaro, cachorro adestrado do Bolsonaro. Bolsonaro fala, senta, ele senta, rola, ele rola, fica de quatro, ele fica, dá a patinha, ele dá. É sim, ele é um cachorro adestrado do Bolsonaro. foi assim que ele chegou a Abin, levada pelo Carlos. O Ramagem foi levado pelo Carlos até o Bolsonaro. E foi com esse acordo de nenhuma licitude, vamos fazer a farra do crime nesse negócio, usar a Abin, que tem uma reputação para perseguir adversários, que ele conseguiu ser o chefe da Agência Brasileira de Inteligência. depois de ser vetado como o manda-chuva da Polícia Federal, o comandante da Polícia Federal, porque o Supremo foi lá e disse que não tinha jeito. Mas isso vai chegar no Bolsonaro, não tem como, são pontas que automaticamente se ligam, é como se tivesse um imã, tem um imã aqui no Ramagem e outro aqui no Bolsonaro, com polos diferentes que se atraem. Então, esse imã vai chegar, vai se atrair e a polícia vai chegar ao nome, sim, do Bolsonaro e dos filhos metidos nesse também. Você concorda que o cerco está se fechando com o Bolsonaro nos últimos anos? Muito, 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 é uma coisa gritante, o cerco está se fechando, mas o que me incomoda de tudo isso é que, veja, esse esquema de espionagem existe desde 2019, a gente está em 2024, desde 2019, eu denunciei em 2019, então, já deveria ter havido prisão, castação e tudo mais lá atrás, no primeiro ano de governo. Então, assim, as coisas estão, demoram demais para acontecer, se arrastam demais, mas o cerco está se fechando, não tem a sucessão de atos criminosos nas mais diversas áreas, é uma coisa absurda, eu acho que a gente nunca viu desse tamanho no Brasil, a gente já viu muita corrupção, a gente já viu o petrolão, já viu o mensalão, agora, no caso do Bolsonaro, é crime em sério em tudo que é canto, de todo jeito, para onde você olha tem um ato ilícito ou necessariamente criminoso mesmo, e eu estou fazendo a diferenciação só pelo peso da palavra, né? Então, de fato, o cerco está se fechando e não vai ter muito para onde correr. Isso aí, Joyce Hasselman? Ainda mais com ele elegível, sem mandato, porque enquanto tinha mandato, era outra história, tem foro, tal, conversa outra, mas sem mandato, realmente, como diz meu filho, o bicho vai pegar para ele. É, a senhora já falou algo que viralizou, o tal do toque, 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 da Polícia Feveira. Toque, 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 ele vai ouvir muito em breve. Tá certo. Joyce Hasselman, obrigado pela entrevista, viu? Um bom início de noite para a senhora. Obrigada, gente. Bom trabalho. Tchau. Um abraço.